E aí, galerita, ligado aqui no YouTube? Eu sou o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal, e estamos aqui em mais um episódio de Jurassic World. Antes de tudo, eu quero agradecer o apoio que vocês estão dando, deixa o like, se inscreve, clica no sininho, meu rock'n'roll. Gostou do meu rock'n'roll? Uau, 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 uau. Chefe de segurança, se apresentando. Isso aí, corujita, mas isso aí não é chefe de segurança? Isso aí é roupa de médico? Roupa de Jenna Jones, talvez? Ah é? Médico usa... é... coldre? Ali é o coldre aqui. É verdade, médico não usa coldre, mas eu tô de roupa de Van Helsing, caçador de vampiro. Então, vou matar o nosso primeiro vampiro, o Coruxa. Você é um vampiro, que eu sei. Ô, 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 calma aí, amigo. Ah, tá bom, relaxa, relaxa, vou ficar tranquilo. Olha só a montanhazinha na nossa frente aqui, Coruja. Essa montanha não tinha, o nome dela você já tá cansado de saber, porque a gente já gravou três vezes a mesma parte. Pode contar aqui não, pode contar aqui não. Que se chama Vete a Feia. Nossa, Loki! Uma montanha nova! Caraca, Loki, ela não se devia... buguei tudo. Nossa, o cara não sabia nem falar. Ô, pra quem não tá entendendo, é porque, tipo assim, a gente tá fazendo... Deixa eu falar, ô! A gente tá fazendo esse início de vídeo, já é uma terceira vez, porque sempre tá algum bug na voz do Coruja. Mas olha só, Coruja, aqui dentro tem uma jaula, que é a do Deinoniches, olha, bonitona. E ele tá ali, ó... Ficou péssima. Não, você falou que tinha ficado bonita na primeira vez, mano. Não, mas você gritou comigo, eu não gostei. Ah, cala a boca de novo. Ó, a gente pode entrar aqui, e aí a gente tem aqui o nosso bichão dormindo, e olha só a decoração, tem as árvores... Não, 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 não! Ah, mano, você tem a crise que a gente... A gente cometeu o mesmo erro. Na primeira vez a gente ficou preso, porque eu esqueci de botar botão. E agora a gente ficou preso mais uma vez. Nossa, tá sacanagem. Nossa, eu falo que ele é burro, mas aí a galera acha que eu tô mentindo, velho. Mano, falei pra você não fazer isso, mano. Não, 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 calma aí, calma aí. Eu que não coloco botão aqui no lado de cima. Ah, mano, eu esqueço, cala a boca, entra, sai daí, vai. Não, eu esqueço você... Oxi, tá me agirando, né? Ó, aqui do lado tem a jaula do nosso Gilofossauro. Não é uma jaula tão grandiosa, mesmo assim ficou bem legal, ficou bem bonita. Ó, a minha ideia de hoje é o seguinte. Seu louco! O quê? Olha aqui aberto. O que aconteceu? O nosso Gilofossauro tá dormindo, graças a Deus. Será que o tiro daqui explode? Vamos ver. Vamos testar. Eu não acertaria. É, esse tiro não é blindado, coruja. Não, mas o dinossauro, esse dinossauro ainda é capaz de quebrar esse vidro, por isso que ele deixou esse vidro. É, mas é que tá nossas balas, pelo visto, tão sendo capazes de destruir o vidro. Ó, esse aqui já é vidro blindado, galera, ó. Esse aí já não quebra, não, mas é um dinossauro muito mais forte, né? Então, exatamente, é pra ficar indefeso. Mas olha, hoje eu quero ir pra um bioma chamado Tropical Craft, porque vocês estão comentando pra eu fazer um vulcão. Bom, na verdade foram três pessoas que comentaram, mas eu gostei da ideia. Fazer um vulcão de dinossauros aqui na série Parque de Dinossauros Jurassic Watch. Então, vamos tentar ir pra esse bioma. Mas antes disso, coruja, eu vou mostrar o desenho de hoje. Que ficou, ó, ficou espetáculo. Ficou muito lindo. Lembrando que você pode mandar desenho nas minhas redes sociais. Se o seu desenho não apareceu aqui, me manda outras vezes. Porque tem muita gente mandando desenho. E o desenho de hoje foi do Johnny, eu já coloquei a plaquinha dele. E olha só, que capricho que o Johnny fez, mano. Ele colocou... Só te conto que eu nunca vi esse desenho, hein? Nossa, tá sensacional, mano. Ó, ele colocou o Serginho aqui, ó. Colocou também os dinossauros, abobrinha. Não, esse desenho ficou sensacional. Mano, o Paquetrinho aqui. Ó, o Paquetrinho com sorrisinho de malandrinho. Vê que ele sabe que o Paquetrinho vai fazer sorrisinho. Tem aqui também, ó, o Dentuca e o... Acho que eu não sei o nome do outro. Mas, enfim, ele botou o nome dos dois T-Rex, que a gente não tinha nome. E a gente tá, gente, aqui, ó. Likezinho e corogeia. Ó, mano, Johnny. Manda mais desenho aí, por favor. É sério. Eu quero muitos desenhos teus. Manda 20, 30, 40, 50. Só para quando eu estiver cansado com o dedo. Se o dedo cansar, você para. Ó, eu queria falar também da Connie, ó. Ela também já não manda há muito tempo, hein? A Connie, verdade, ó. É, ela mandava aqui, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui da Connie. Tem esse aqui também. Então, cadê você mandando? Cadê você mandando? Manda mais desenho. Quero ver desenho bonito. Mas, enfim, corujinha, como é que faz para a gente ir para o Belma do Tropical Craft? Você que sabe tudo. Primeiramente, tem que estar de noitezinha. Porque a gente tem que ver o pôr do sol. É um ritual muito perigoso e raro. Peraí, peraí, peraí. Quando você abaixa, você fica de pirata, mano. Abaixa de novo. Como é que você está louco? O corujinha fica de pirata, ele fica com aquele tapa-olho de pirata, mano. Como assim? Abaixa de novo. Shift, clica em shift. Olha lá, é o pirata e coruja. Tem de barbinho e tudo. Não, não, não entendo. Aperta o shift. Ah, que da hora, mano. Ah, por que eu com você não? Ah, porque você é o pirata, coruja. Eu sei que a gente tem que colocar a cadeira num lugar que tenha, tipo, bioma de praia, né? Não, primeiro que tem que estar escurecendo. Ó, aí já tem... Esse é essencial. Aí já tem até uma cadeirinha aqui, ó. Para sentar e relaxar. Tem que estar escurecendo ou tem que estar amanhecendo? Não, tem que estar escurecendo. Então, cadê você? Me dá uma pena colada. Preciso de uma bebida, não precisa. Já estamos sentados na cadeirinha e vamos tomar nossa pena colada e pronto. Funcionou, coruja. Lox, eu fui sem eu. Eu fui sem você, mano. Eu fui, só fui. Só fui, tá carregando. Uou! Isso, tá carregando mais tempo. Ah, eu tô dentro da água, eu tô indo e voltando. Uou! Tô aqui, tô aqui. Como assim você tá aqui? Poxa, coruja, você tá com uma outra roupa. Não. Lox, tu tá no parque. A gente não saiu do lugar. Que briga foi essa? Eu também não sei. Entra na água para ver se a gente carrega. Mano, os dinossauros deles estão fugindo. Caraca, o que aconteceu? Eu também não sei. A gente tentou ir para o portal. Citypates, não fogem. Cadê o Citypates? Eu tava com a roupa de combate. Essa aqui é a roupa de combate, por causa que lá tem animais muito perigosos. Nossa, eles sumiram, coruja. Mano, o que tá acontecendo? Mano, pera, será que todos os dinossauros sumiram? Não, não sumiram não, não sumiram não. Coruja, cadê as megalâneas? Peraí, a gente tá no... Loki, eu falei que era muito perigoso! Mano, os dinossauros estão atacando corujas invisíveis! O que tá acontecendo na série? Dinossauros, eu tô vendo os dinossauros, é porque você tá no Tropical, e eu não! Mas aí, como a gente é muito conectado, muito amigo, você tá me vendo ainda! E você ficou no parque, ao mesmo tempo que tá no Tropical, eu preciso ir pra ir agora, Loki! Então vai, então logo! É, eu acho que aparentemente agora funcionou, Coruja, estamos no Tropical Craft oficialmente! Olha que bonito, mano! Dá pra gente pegar muita coisa daqui pra gente levar e fazer como decoração, tem muita coisa bonita! O que é isso, Coruja? O que é essa vozinha? Eu não tô vendo nada de perigo até agora! Cuidado, Loki, esse lugar pode te enganar! Tá bom, pirata, relaxa! A gente tem que tentar encontrar um vulcão! Tenta encontrar um vulcão aí! Mano, olha essa água clarinha, velho! Olha que linda essa água! Cuidado, a gente tem tubarões aqui! Não tem tubarão nada, olha isso que linda, mano! Oh, eu não tô vendo nem bicho, velho! Acho que os bichos tudo morreram! A gente ficaram com medo! Tô vendo uns bichos ali, tô vendo uns bichos ali, uns villagers! São os villagers aqui? Tem, tem, tem! Não são os villagers! São os animais! Calma, chefe de sucurança na área! Que isso, que isso? Que isso, o que é aquilo? Meu Deus, vem carregando, vem carregando! É amigo ou inimigo? É amigo ou inimigo? Matei! Se for amigo, eu não sei mais! Mas eu matei! Não era amigo, não era amigo! Tem certeza? Duro pra você! Tinha cara de amigo? Não, ele tinha cara de inimigo, Loki! Tá, tem mais bicho aqui dentro, velho! Tem mais inimigo ali! Nossa, eu vim pro Tropical... Mais aqui, mais aqui no canto! Tão armados, eles tão armados! Eu vim pro Tropical Crash pra encontrar esqueleto, galera! Que merda! Não sou qualquer esqueleto, Loki! Eles tão armados! Nossa, que legal, amigo! Mas isso não tem nada a ver com Tropical Crash, ele é daquele mod! Não encontrei nada do Tropical Crash agora, interessante! Quero encontrar o vulcão, mano! A minha ideia é encontrar o vulcão aqui e é isso! Cadê? A gente entrou logo numa floresta, mano! Não, não, não! A gente tem que subir em algum lugar alto! Você tá inventando isso agora, Coruja! Não, não tô não! Tô no sério! Vamos sair dessa floresta pra começar? Meu Deus! Eu achei um esqueleto meio esquisito! Como assim? Ele é um... Não! Ai! Eu tô cercado por animais ferozes, meu Deus! Mano, eu tô sem... Sem munição já, velho! Que inferno! Eu tenho que fazer uma espada, mano, daqui a pouco! Ah, tem muito bicho, galera! Velho, tá cheio de bicho aqui! É, mas só bicho merda, né? É, não! É só um peixe mesmo! Pensei que era alguma coisa interessante! Cara, cadê os bichos do mar? Não nascem, não? Bichos do mar? A gente devia ir pra praia, sabia? Por quê? Porque lá que vai ter as coisas interessantes! A gente tá no meio da floresta! Na floresta não tem nada? É, na floresta a gente... Ô, mas é bonito aqui, hein, mano! Meu Deus! O quê? Nossa, eles vão me matar! Mano, é muito bonito aqui! Tem umas estrelas do mar ali, ó! Você viu as conchas debaixo da água? Vi, vi! Isso eu achei bonito! Só que ainda não achei o vulcão! A minha ideia é achar o vulcão! Eu acho que eu esqueci de trazer picareta, mano! Vou ter... Encontrei um mico! Encontrei um macaco! Caraca, que macaco feio! Não, esse macaco aqui tá com problema! Esse macaco aqui... Sabe aquelas coisas que a gente imprime na impressora... A gente pega na impressora e monta, assim? É, aquele... É... Origami! Isso, com cola bastão ainda! É, é macaco de origami aquele ali, galera! Mano, deixa eu fazer aqui uma crafting table... Pra eu fazer uma picaretox, mano! Eu vou subir aqui pra... Eu vou subir aqui por causa que talvez eu... Consiga, sei lá! Encontrar um vulcão! Consiga, sei lá! É, vai saber! Então vai andando! Então vai explorando pra você encontrar... Coisas! Que isso! O quê? Nossa, isso aqui não é um sapo, não, né? Como assim, um sapo? É um sapo, né? Ele pica! Cadê, cadê, cadê? Cadê que dentro você tá? Matei! Oxe, eu queria ver o sapo! Não era um sapo, era uma criatura assassina! Deveia ser um alienígena aquele negócio! Nunca era um sapo! Cadê você, mano? Tô aqui, quase morrendo! Aqui, aqui, Loki! Onde, onde? Pula! Dá tiro! Dá tiro pro alto! Nossa, eu tô surdo, mano! Tô cego, velho! Aqui, ó! Desisto! Faz! Ah, tá, vi! Tá, onde você achou as criaturas esquisitas do pântano? Aqui, ó! Ela droppou esse negócio aí, ó! Nossa, ele deve ser veneno de búfalo! Não é um búfalo! Não era, não era um búfalo! Ah, não? Não! Mas tem vezes sapos de camufla como búfalos! Não, mas eu nunca queira um búfalo, Loki! Tá, olha que lindo, mano! O único problema é esses macaquinhos! Ó, tem uns passarinhos aqui, ó! Também, ó! Só que eu tô sentindo falta do... Cadê os tubarões? Não tem tubarões! Acho que essa água aqui é uma água calma! Deve ser uma água... É... Doce! Aí o tubarão não vive aqui! É um lugar bonito! Vem pra cá! Eu tô junto com os macacos! Nossa, então! Aqui tem bastante macacos! Vem ver! Tem os macacos pregam! Oh! Oh! Olha que bonito! Os cardumes! Olha as araras! Olha as araras! Que da hora! Cadê? Mano, os cardumizinhos nadando em conjunto! Eu tô vendo! Olha que top, Loki! Mano, isso é da hora, hein! A gente poderia ter vindo com um submarino, né? Mas pra quê, amigo? A missão é pegar o vulcão e você quer submarino? Explorar? Olha que da hora! Tem um peixão aqui, Loki! Não é um peixão, não! É um jacaré! É um jacaré! Sai daí! Sai da água! Sai da água! Não, mano! Não é o jacaré aquilo aqui! Aquilo é o dinossauro... Animal pré-histórico, mano! É sério? É sério! Você já confundiu esse bicho com o mosasauro antigamente! E por que ele tá aqui? Nessa série aqui mesmo! Porque esse bicho spawna em qualquer lugar que tenha água! Ô, cara, que tem uma árvore gigantíssica! Só que nada de encontrar o vulcão, galera! Vamos mandar pra tentar encontrar esse vulcão? Porque ele não aparece de jeito nenhum, velho! Eu quero pegar os itens dele pra gente colocar e fazer um vulcãozão lá na nossa base 3Dzão! E, mano, encontramos um vulcão aqui! Olha que bonito, velho! Corujita, trate de fazer uma picareta e pegar os blocos todos que tem aí pra gente fazer um mini vulcão! Que da hora, velho! Mano, você tá lá em cima? Vamos subir pra ver o que tem lá em cima? Eu tô lá em cima! Tá lá em cima mesmo? Sério? Eu tô lá, claro que tô! Corujita fica com esse tom de deboche! Eu não sei se ele tá falando a verdade! Olha aqui embaixo, louco! Eu tô até com você! Ah, tá! Então sobe, então! Sobe! Eu quero ver se tem lava dentro! Será que esse vulcão entra em erupção que nem um vulcão Tukishima? Tá com fósforo lá dentro! Imagina! Tem coragem entrar dentro de um vulcão? Você sabia que quando eu viajei pro Chile, eu entrei dentro do vulcão? Só que eu não vou... Ah, porque você é bobo, né? Não, 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 não! Mas era porque eu era um vulcão inativo! Mas mesmo assim, tipo, tinha as magmas, tinha as paradas todas, tá ligado? Do vulcão! Foi bem legal, mano! Ah, ele tá dormindo! Não, 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 não! Ele já tava morto mesmo! O vulcão morre! Ah, é? Sim, tem vulcão inativo e tem o inativo! Tem dois tipos de vulcão! Que da hora, amigo! Você não sabia? Não, eu sabia! Tem o vulcão que dorme, tem o vulcão que tá ativo, que é o que tá explodindo, né? Obviamente! E tem o vulcão que tá dormindo, ou tá morto! Exatamente! No caso esse, ele tá explodindo, viu? Só pra deixar bem claro! É, tá bem de boa! Olha lá embaixo! Ah, não! 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 Ah, eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Ah, eu tô morrendo! Ah, você deu TP! Isso não vale, hein, corujinha! Onde morreu mesmo? Droga! Ah, meu Deus do céu, velho! Quem quebrou foi eu, tá? Só pra te avisar! Vai pegando um bloco aí pra gente fazer o bagulho de vulcão! Tem um bloco lá embaixo, pera! Nunca mais eu vim aqui com você! Nunca mais eu vim aqui com você, mano! Nunca mais na vida! Ah, meu Deus do céu! Muito bom trocar uma coruja, galerita! Muito bom mesmo! Nunca mais na vida, mano! Ah, é sério! Aí a gente pode pegar mais coisas! O que mais tem aqui no Topicor Crab? Tem tubarão! O que mais tem maneiro? Hum! Tem aqueles animais aquáticos que a gente pode pegar! Com os peixes bonitinhos! Tem uns macaquinhos bugados! Os macaquinhos parecem! Macaquinhos de impressão, mano! Esse daí eu não gostei muito, não! Pra falar bem, é verdade! O que mais? Aí você encontrou o sapo demoníaco! O macaquinho da HP! Será que aqui tem a lula vampírica do inferno? Quem? A lula vampírica do inferno? O que mais é essa, mano? Nunca viu esse animal, mano? É uma lula que vive embaixo da água, velho! É o animal preferido do João, mano! Ah, nossa! A lula que vive debaixo da água? É, migul! Ela vive muito nas profundezas! O nome dela é lula vampírica do inferno! Ela tem que ser bem do inferno mesmo! Então, exatamente! Ela vive lá embaixo da água! Loki! O que? Olha lá! Mano, tem muita lava, velho! Não! Não! Ué! Oxi! Oxi! O que que aconteceu? O cara é que morreu de duro, mano! O cara é que morreu de duro! Eu só caí um pouquinho! Ô, como é que a gente vai voltar agora pra base, mano? A gente morre! Mas você tá morrendo e você tá nascendo aqui de novo, não tá? Não, migul! Não tá? Tô sim! Então, e agora? A gente tá preso no mundo! Estamos presos no bioma Tropical Craft! O parque dos dinossauros 2, galera! Em breve! Imagina, mano! A gente faz um parque de dinossauros aqui! Imagina! Galera, a gente não pegou tudo! Eu tô com um pack... Dois... Quase dois packs! Mas, tipo, a gente vai vir pegar aqui um off! É... Mas, pelo menos, a gente sabe onde tem o vulcão, né? Que a gente vai pegar e vai fazer um vulcão desse estilo, assim... Lá perto da nossa base! Será que a gente vai conseguir construir, mano? Um vulcão desse? Ah, amigo! Você vai fazer tudo sozinho, tá? Só pra te avisar! Mas, enfim, galerita! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje! Deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho! É o vídeo nessa! Um grande abraço a todos! Beijo na frente e tchau! Olha os macaquinhos, mano! Bugados! Macacos de papel! Lá aqui... Macaquinho de papel! Eu não vou construir lá o mapa sozinho! Por que não? Por que não? Oxi! Eita! Olha! 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 O macaco de papel lhe briga, filho! Cuidado que o papel corta, hein! Mano, ele é forte! Por hoje, é sério, ele é forte! Eu não vou rir, não, mano! Dei várias espadadas nele! Mas, enfim, gente! Falou, tchau! Fui!